Ponto fraco exposto. Novo local de extração reportado. Dirija-se a ele. Piloto automático programado. Destino, inferno. Vamos! Ataquem! Granada! Atirem à vontade, homens! Acabem com eles! Bem-vindo, estranho. Você quer saber do seu destino? Queime, infiel! Baphomete receberá com toda a dor que você merece! Você não é digno de viver, nem de Valhalla! Seu destino é o limbo! Não! 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 Por favor! Eu juro que não vou! Ele vai acabar com a gente! Corram! A feira tá solta! Me matar tudo vocês agora! Tua mira é tão ruim, que nem na tua cara! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Socorro! 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 Perdoa eu! Perdoa eu! Você parecia mais forte nas histórias que me contaram! Isso é tudo que pode fazer? Puxa! E ainda te chamam de guerreiro? Eu dei uma olhada e achei umas coisas bem úteis! Vai lá ver se alguma coisa te interessa! Ah! Eu soube que ela se encontrava com um advogado e não contava pra ninguém! Os encontros eram uma extensão da consulta! Ele queria de qualquer jeito vencer na vida! Nem que pra isso precisasse comprar todo mundo! Nunca teve caráter, é verdade! Mas nesse mundo, isso não importa muito mesmo!